O que falta eu sinto de um bem O que falta me faz um chocó Mas como eu não tenho ninguém Eu não era de assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um chocó pra mim O meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um chocó Mas como eu não tenho ninguém Eu não era de assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um chocó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que alegre o meu viver Que alegre o meu viver E aí Obrigado.